Essa é uma avaliação de um cálculo ureteral distal do lado esquerdo. Percebam que ela aparece muito bem no eixo transversal. Esse é um eixo transversal da bexiga. Aqui está o ósseo ureteral direito. O ósseo ureteral esquerdo não está no plano aqui, porque eu peguei mais em cima do cálculo. Tem uma leve sombra. Também não está legal essa imagem do vídeo, mas dá para a gente conversar um bocado a respeito dessa situação. É uma situação simples. A paciente chegou queixando-se de uma história de dor há alguns dias. Nesse momento do exame ela não estava com dor, um leve desconforto apenas na região lombar esquerda. E aí apareceu fácil, a bexiga estava com uma boa repressão. Isso também ajuda muito a gente a estudar a ureteral distal. Então ela foi beneficiada por estar com o preparo adequado. E é muito enjoado às vezes nessas situações. O paciente às vezes não coopera. Às vezes não coopera querendo encher a bexiga de forma adequada. E aí eu poderia não ter visto tão facilmente essa imagem. Aí continuando o exame, para mostrar que aquilo ali, esse aqui sim, é um eixo transversal. Daqui a pouco eu vou inverter a imagem para um eixo longitudinal. Aqui ainda permanece. De vez em quando saem umas obliquesias que a gente percebe o ureteral distal até o ósteo. E eu quero falar uma coisa com relação ao que eu gosto de passar de informação para o clínico, para o urologista principalmente. Que é a informação de quanto tem de distância do cálculo até o ósteo. É uma informação que pode ajudar, eu imagino que ajude bastante sim, o urologista a tomar alguma decisão. Então as informações que eu passo é tamanho do cálculo, a distância que ele está do ósteo. Nessas situações em que é possível medir, porque se ele estivesse um pouquinho mais para cima, talvez ficasse complicado medir essa distância. Mas nessa situação aqui, eu gosto de passar essa informação. Eu digo que está a tantos milímetros do ósteo ureteral. E se há alguma repercussão acima, se tem dilatação de ureté, se tem dilatação do sistema pelo calicial, se existem outros cálculos. Enfim, todas as informações necessárias para que o colega possa traçar as suas condutas. Então é um exame simples, esse aqui é um eixo oblíquo na porção distal do ureté, ureté esquerdo. Eu gosto de fazer nessa incidência, eu me sinto mais confortável com o manuseio do transdutor fazendo nessa incidência, do que fazendo para o lado esquerdo. É uma adaptação que eu criei, não está certo, não está errado, é só o jeito que eu acho mais fácil e me adapto bem em investigar. Então está aí, é só essa informação assim de que é legal que a gente tente identificar bem o ureter distal, principalmente se é alguma clínica sugestiva. Então está aí, vamos lá.